O Bloco de Esquerda considera que não são os políticos, não são os decisores políticos que se devem substituir aos decisores técnicos no que toca à matéria de saúde. E da nossa parte, nós acompanhamos quer as decisões que levaram à distribuição das vacinas para a vacinação em massa da população, quer dos mais jovens. Reconhecemos que foram atos importantes para responder a um momento tão difícil como aquele que nós enfrentamos nos últimos dois anos. E quando nós olhamos para os profissionais de saúde, para os profissionais de restrição social, para todos e todas aquelas dos mais diversos setores de atividade que mantiveram o país em ação, que garantiram que nada faltasse no funcionamento normal do país e que o fizeram à espera que chegasse uma vacina que conseguisse responder à necessidade de saúde pública, nós só devemos dizer obrigado a todos e todas elas e é no respeito por eles que devemos dizer ainda bem que as vacinas chegaram, ainda bem que foram distribuídas a todas e todos na nossa população. E felizmente é uma minoria ultra minoritária na nossa sociedade que desconfia das vacinas e nós distanciamos-nos dessa desconfiança. Isso não significa que não haja como em qualquer medicamento a possibilidade de haver efeitos secundários, há em qualquer medicamento que é ministrado e desse ponto de vista a única razão científica que pode imparar é aquela entre o rácio dos benefícios e dos malefícios que é na aprovação dos medicamentos. Nós não desconfiamos dessa aprovação. Nós rejeitamos o substrato do raciocínio que diz que é por causa da vacina que está a haver, por exemplo, problemas de saúde mental na sociedade ou nas escolas. Rejeitamos essa ideia, que na verdade é aquela que o Chega cavalga com esta iniciativa, que para um tema de debate sobre vacinas traz um diploma sobre saúde mental nas escolas. Não é a mesma coisa e eu insisto, não é consequência das vacinas o problema de saúde mental nas escolas. Se o Chega o quer insinuar é para agradar aos tais chalupas da sociedade, mas nós sabemos que isso diz mais sobre o Chega do que sobre a realidade ou mesmo sobre chalupas. Mas da parte do Bloco de Esquerda reconhecemos que há necessidade de reforçar o plano de combate à doença mental, de reforçar a prevenção pela saúde mental e por isso nos mantivemos tantas vezes com o Governo do Partido Socialista para garantir a implementação desse plano. E infelizmente, por tantas vezes, o Partido Socialista foi mais do lado da oposição do que do lado da Constituição, disse. Obrigado. Obrigado.